E com a expectativa lá no alto para a Chapecoense e Criciúma... Vai dar 2x0 para a Chape. Vai dar 2x0. Um gol do Oripa Mar, outro do Darley. Com a bola rolando, a aflição do torcedor da Chape, que viu Criciúma dominar as primeiras jogadas. A Chapecoense teve dificuldades com a saída de bola, até que Kevin arriscou de fora da área e levantou o torcedor. Em seguida, Rodrigo de Cabeça levou risco para a defesa do Verdão. Seis minutos depois, mais um lance perigoso para o Tigre. Na cobrança de escanteio de Bruno Nazário, Pavane cabeceou para fora. O primeiro tempo ficou no 0x0. Mas você lembra do palpite daquela torcedora? Um gol do Darley. E não é que teve? No comecinho do segundo tempo, o centroavante abriu o placar na Arena Condá. Cláudio Tencati mexeu no time, colocou João Carlos e Marcelo Hergues. E essa dupla mudou o rumo do jogo. João Carlos quase marcou no chute cruzado. Já Marcelo cobrou a falta a favor do Tigre. E Lohan aproveitou o rebote e empatou o jogo. A Chapecoense teve chances de desempatar com o Neto, mas a bola parou no boleiro Gustavo. Fim de jogo, Chape 1 e Criciúma 1. Com esse empate, a Chapecoense mantém a invencibilidade dentro da Arena Condá. Só que o maior... A felicidade, entendeu? Porque venho trabalhando forte para buscar a melhora. Sempre buscando a melhora, todos os dias, né? Eu fico muito feliz em poder marcar meu primeiro gol com a Chapecoense. Espero marcar. Realizou o sonho de conhecer um ídolo dele, que é o Ribamar, o nosso centroavante. Ele ficou ali esperando ao final da partida junto com o pai. Levou até ali, olha só, um cartaz. Não precisa se estressar, hoje tem gol do Ribamar. Acabou não sendo gol do Ribamar, mas teve gol da Chape e é isso que está valendo. Ele estava muito feliz, ganhou a camiseta do Ribamar. Ribamar é muito simpático, tá? Muito fã do Ribamar, desde quando? Eu sou desde 2023, desde que ele entrou na Chape. Foi muito boa a emoção e a camisa da Chape, eu gostei muito da camisa.